Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 20 de setembro de 2023, são 16 horas e uma reunião surpreendente, com resultado surpreendente, entre Lula e Biden, os presidentes do Brasil e Estados Unidos ensaiam discurso unificado pró-sindicatos, em sintonia ao encontro das agendas de ambos, Lula por sua origem sindicalista e líder do PT e Biden, no meio de uma greve de montadoras nos Estados Unidos, ressuscitam o movimento sindical em dois países que abandonaram os sindicatos, que trataram de esmagar os sindicatos ao longo das últimas décadas e, sobretudo, no Brasil, ao longo dos governos de Bolsonaro e Michel Temer. Na verdade, em explícita demonstração de harmonia entre os dois líderes, Lula e Biden ocuparam mais de 10 minutos diante da imprensa, momento que normalmente leva não mais que alguns segundos, tomados por mesuras e um discurso unificado sobre a importância dos sindicatos de trabalhadores e contra a precarização do trabalho, sobre a importância de uma classe média forte e de que os mais ricos paguem impostos adequados. Isso é uma revolução em nível mundial. A fala que teve momentos de risos de ambos os presidentes, com direito a discretas palmas de Biden quando Lula argumentou que todos ganhariam em um mundo com menos pobreza, vai ao encontro de ambas as agendas dos governos brasileiro e americano. Lula, por sua origem sindicalista e líder do Partido dos Trabalhadores, Biden, que se vê em meio a uma greve dos maiores montadores de carros dos Estados Unidos. Após a reunião, ambos se preparam para anunciar a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que, segundo o Planalto, pretende promover o trabalho digno em colaboração com os Estados Unidos. Esse é um momento extremamente importante e é um momento em que o nosso país vê-se descortinar uma nova era. Joe Biden e Lula vão pilotar a volta do movimento sindical no planeta e essa união deve fazer com que os trabalhadores dos dois países voltem a ganhar como já aconteceu outrora. É um momento de extrema importância para a humanidade.